Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital está chegando do Banco PAN, terá banco digital com débito e crédito e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, vamos a nota que foi dada a exame pelo Banco PAN na parte onde ele fala que terá conta digital, um banco digital do Banco PAN vamos a nota então Banco digital completo, ao longo do ano o PAN seguirá ampliando o seu portfólio tornando-se um banco digital completo a ideia é oferecer aos clientes uma conta corrente digital com cartão múltiplo, crédito e débito além de novos produtos como crédito pessoal, cheque especial, seguros, entre outros hoje o Banco PAN já trabalha com cartões de crédito nacional, internacional, gold, plátino também de outros parceiros ele trabalha com outras linhas de produtos e também agora querendo chegar com um banco digital queremos entregar uma experiência pautada na transparência simplicidade e customização pensando sempre nas necessidades e demandas do público das classes C, D e E para isso, reforçamos o nosso time mesclando profissionais com forte know-how no mercado financeiro acreditamos que essa diversidade de conhecimento é o que faz a diferença no momento de entregar o melhor aos nossos clientes afirma Monteiro então essa nota foi dada baseado a nota Banco PAN apresenta crescimento de 70% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2019 e acelera a expansão então na nota vou deixar aqui embaixo do vídeo o link da nota completa dada a exame onde ele fala que terá um banco digital com débito e crédito e no decorrer do ano então acreditamos que este ano nasça aí mais um banco digital o Banco PAN agora terá cartão de crédito e débito no seu próprio banco digital mais um concorrente chegando aí por aí com novos produtos com novos cartões com novos investimentos e quem sabe aí terá um cartão à altura para combater os bancos digitais e aí o pessoal poder escolher qual o melhor banco em 2019 está sendo a onda de ter cartões digitais e contas digitais também vamos então acompanhar e aguardar o banco lançar oficialmente o seu novo banco digital o Banco PAN este foi o vídeo de hoje referente ao quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau 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 tchau